Apreitão! Careto! Vem pra cá onde nós nasço! Eu tô onde nós nasço aqui, ó! Eu tô com uma diabinha! Aqui a casinha! Vem pra cá, casão! Vem pra cá, casão! Aqui a... Aqui a casão, ó! Errou! 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 Ah, e a casão! Errou dois capos e deitou! Errou! 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 doi capão, ele vai me matar agora não, eu lhe dei um capão para lhe matar quem é isso aqui é o buchada, cadê tu buchada buchada, buchada não, 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 não não, não, não Burak Burak Olé, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita 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 Burst blood Fiquei? Pera aí José, pera aí Tô sem kit Tô sem kit, tô sem kit Mas vamos, deixa ativar meu aloco aqui Tô sem kit, mas vai Tô com José, tô com José, tô com cuidado, mas tudo bem Tô não, tô Ele tá no meio, vai atender as balas pra ele Tira esse menino daí, parece que é doente Pronto, saiu, saiu Tala Ei, ôista negro Tapa Aaaaa Ah Ah Tame real, deem legal, deem melhor Vamos lá. 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 Caguei. Se eu passei minha cabeça na frente... Está querendo que eu fiz um cucu. Vamos lá. Vamos lá. Tem um bate aí em cima. Tem um bate aí. Vamos lá. Vamos lá. E a capa curta, mano? E a capa curta, mano? E a capa curta, mano?